Sabe quem tá aqui? Quem? O padre O padre tá com ela Tá com ela, bem-vindo Bem-vindo, meu querido Legal, né? Amigo padre Irmão Caio, bom dia Bom dia Eu assisto seu programa sempre que posso E essa minha amiga hoje está assistindo comigo Eu vim visitar ela mesmo com a ordem do namorado da filha dela De que padres são demônios porque são idólatras Que coisa, olha só Se esse moço continuar com essa ascendência Não tem muita ajuda possível pra mim Eu gostaria de ajudar, sabe Caio? Mas contudo a filha dela me conhece e não quer conversar comigo Eu penso que se esse rapaz não se afastar dessa garota Será difícil a cura dela Eu também confordo Eu estou em oração para Jesus libertar essa jovem Amém Mas estou disposto a ajudar mais Amém Se me for possível Amém, meu irmão Sempre na graça, um grande abraço Amém Meu irmão Padre Luiz Padre Luiz Que Deus te abençoe, Padre Luiz Fique aí no seu cantinho com oração E dando esse amparo, esse conforto à mamãe, à mãezinha dela Porque na misericórdia de Deus Pode chegar a hora em que os olhos dela se abram E ela enxerguem, ou quem sabe, essa expressão tão adoecida de fanatismo do noivo ou do namorado Possam, pela graça de Deus, virem a ser quebrados e alguma luz entre Se isso acontecer, pode ser que eles aceitem a ajuda E eu recomendaria que aceitassem a sua ajuda Pastoral aí do lado E amiga E conselheira E calma e prudente E sensata E pacificadora No coração deles Essa é a minha oração E a oração que eu uno à sua também Em favor dessa mãezinha Para que a mente dessa menina seja preservada Do contrário, com um noivo desse Ele enlouquece essa garota e depois a deixa É o que vai acontecer Se ele insistir Ela enlouquece E depois de louca Já não serve Aí vão botar a culpa no diabo Ele vai dizer que deixou a namorada Porque infelizmente O primeiro caso De possessão demoníaca Que ele não conseguiu libertar Como não é possessão Cada vez que ele ora por essa menina Ele só faz introjetar A doença E a fixação Angustiosa De desidentificação Que eles produziram nela Então eu me uno ao senhor em oração E me ofereço a mãe dela Para que ela vá me informando aqui O máximo possível E peço que ela faça o esforço De... Primeiro expor isso à filha Quem sabe O que está faltando na cabecinha da filha Às vezes a gente nunca sabe Aparentemente a pessoa está lá Totalmente alienada Distante, angustiada, inacessível Quando a palavra chega E a luz começa a penetrar De repente vão acendendo Outras dimensões de percepção E a pessoa dá um salto De dentro de si mesmo E diz É isso E se agarra Aí começa o caminho de saída Mas para isso É preciso que você, mãe Com toda bondade Generosidade Fidalguia E calma E mansidão Proponha ela Que me assista Para ela ir ouvindo Diga Olha, fui eu que escrevi Não fique chateada Não fique magoada Quem está falando aí Note Note o tom da voz dele Note se tem rancor Ou se tem amor E interesse E vamos esperar que Deus faça isso Jesus está nas tuas mãos mesmo E eu peço que tu puxes Um fiapo de luz Da mente Dessa tua filhinha Para que ela seja guiada Para o lado de fora Da prisão mental Na qual ela foi posta Eu peço em teu nome E eu creio que tu farás Em teu nome, Jesus Amém Padre Luiz Que prazer conhecer Espero que a gente tenha a chance De continuar sabendo de você Grande beijo, meu irmão E aí, Paulo? Muito padre, né? Muitos padres amados Aqui no Papo de Graça Isso é massa, cara Muitos queridos Eu também Grandes amigos Irmãos amados Claro Vamos lá Show de bola Aquele padre sumiu, né? O padre Fábio? É Que não é de melo Não, o Fábio estava indo Ele estava na Sé Sendo enviado para Fortaleza Depois em Fortaleza O jogaram para mais distante Ele estava sendo afastado À medida em que ele pregava O Evangelho Puro e Simples Iam jogando para as margens Então na margem é melhor ainda, né? É Mas e aí? E o Luiz está aí sentado na beira do rio Balangando as perninhas É, as perninhas Uma hora dessas ele fala aqui com a gente Com certeza Vamos ajudar a nossa amiguinha aí Da paróquia Da paróquia Não é não? Vamos Tadinha, bichinha Bom crente Meu Deus Vem me ver TV O canal é você Vem me ver TV 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 E aí